A expectativa sobre minha vida sempre foi muito, as pessoas eram muito claras, dizendo, adivinhando o meu futuro, dizendo que ia trilhar por caminhos errados, e não é bem assim. Quanto bom que sua história, como sua mãe morreu, quem te criou. Minha mãe foi assassinada quando eu tinha de 11 para 12 anos, a gente até hoje não sabe se muito bem o que aconteceu, era muito novo, mas minha mãe acho que fez escolhas erradas, apesar de ser uma pessoa espetacular, uma pessoa boa. Eu fui criado pelos meus avós, que me deram todo o suporte, toda a educação que eu precisava. E é por isso que eu acredito, que a educação é a primícia, cara, é a chave. E seu pai? Meu pai, uma semana antes de eu nascer também, assassinaram ele, também fez escolhas erradas. Todo esse projeto é em torno disso, né? Em torno disso. O nome do projeto também, que é? Tudo em torno disso. Na verdade, é a primeira chance para que eles não precisam ter a segunda. Por isso que a gente colocou esse nome aí de primeira chance, né? Porque a gente, é complicado, fala isso. Mas a gente é lixo, cara. É assim que enxergam a gente, na verdade. Ninguém valoriza favela, às vezes você vê algumas reportagens de tudo, mas é só aquele momento. É tudo politicagem, é tudo politicagem. É momento. Eu costumo dizer que favela nunca é e nunca foi bairro. A gente é planeta. É um planeta totalmente diferente e que, né, só quem habita que sabe. Mas que são aulas, você talvez não dê comida para as crianças e tal, mas gera uma despesa, luz, talvez outras coisas. Como é que você se mantém aqui? A luz, a luz fica por conta do... Já que eu moro aqui, a gente acaba vinculando a minha conta também e acaba pagando tudo junto. É, a gente faz tudo pela internet. É Facebook. A gente taca lá, no Facebook, divulga lá e pede. A gente trabalha pedindo. A gente pede. A gente não tem aliança com ninguém, não tem aliança política, aliança religiosa, a gente não tem. A gente quer melhorar. A gente tem crianças aqui no projeto que estão cursando o terceiro ano do Fundamental, mas não sabem nem ler e nem escrever. Como chegou no terceiro ano do Fundamental, ninguém sabe. Fica esse mistério aí. Mas a gente é assim, a gente pede pessoas anônimas que pedem para não... Pessoas que, como eu e como você, trabalham as duas normais. Você toca sozinho para a dieta ou você tem esposa? Eu, minha esposa, eu e minha esposa, mais dois colaboradores, três. Todos aqui na unidade? É, todo mundo aqui. Todo mundo aqui, um é de Niterói, na verdade, mas a maioria é tudo aqui mesmo. Esse é o campo onde você... Esse é o nosso refúgio também. Aqui que começou, começou tudo. Aqui que a gente começou a bater nessa bolinha, nosso latido. É um campinho simples, humilde, mas que... Pra gente é o campo novo. É o campo novo. Sempre com muitas recordações, né? Nosso maraca, nosso engenhão. Pra gente é isso. Doceira de muito. Doceira de muito. O suficiente. O suficiente pra gente... É que isso aqui supriu. Nossa felicidade tem recebido, a gente vem aí. Não é o ideal, mas foi o que os amigos poderam fazer melhor. É o que as crianças merecem. Aham. Não é, não é. Mas é o que a gente consegue. Sem grana é o que a gente conseguiu. A gente tem que ter uma certa consciência, coherência, pra saber que sozinho a gente não consegue nada, né? Não consegue muita coisa. E eu tenho meu limite, meu conhecimento vai até certo ponto. A gente precisa de outras pessoas aí, pra agregarem ao projeto. E junto com a gente aí, tá ajudando sempre. Essas crianças merecem, cara. Muito sofrimento. Muita coisa triste. Elas veem coisas que muito adulto nunca viu. Então esse momento aqui é o momento que a gente esquece de tudo e é o momento que elas vivem. Muito gratificante. A gente não precisa de... É o que eu... Eu sempre digo, cara. Eu acho que isso não deveria ser uma matéria especial. Eu acho que isso deveria ser cotidiano. Acho que todo mundo deveria fazer isso todo dia. Isso tinha que ser normal. A gente ajudar o próximo tinha que ser normal. Tinha que ser uma coisa natural. Hoje em dia é tudo com muito interesse. Muita troca, muita troca, muita aliança. Então a gente não corre por esse caminho, não. A gente escolheu aí a simplicidade, a verdade. Aquele que quiser aderir ao projeto já tem que vir tendo consciência que a gente não vai ficar rico. Que a intenção não é grana, que a intenção é sorriso. A gente cansou de ir para enterro e quer começar a frequentar a formatura. Esse é o nosso sonho. Nosso sonho é esse. A gente vai trocar aí a coroa de flores, né? Por livros. E esse é o nosso desejo. Esse é o que a gente quer. Essa é a liberdade que a gente quer. Essa é a liberdade que a gente quer.